aqui em Caruaru, com a programação que busca valorizar a poesia popular da região. O evento é promovido pela Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. E a gente chama agora ela, Viliane Gomes, que está por lá, para trazer os detalhes para a gente. E aí, Viliane, o que está rolando hoje? Oi, Laís. Voltamos aqui diretamente da Casa do Cordel, onde está sendo realizada a sexta edição do Expo Cordel. E para trazer todas as informações a respeito do evento, a gente está conversando hoje com o Davi Jefferson, que é o presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. Então, Davi, como é? O que é a Expo Cordel? Bom dia, Viliane. Bom dia a todos da Rádio Cidade. É uma honra muito grande recebê-los aqui na nossa casa. A Expo Cordel já é uma sexta edição. É um evento em que a gente tem a oportunidade de brindar a literatura de Cordel, celebrando aí o aniversário de Leandro Gomes de Barros, considerado o pai do Cordel, que é 19 de novembro. A gente costuma fazer essa comemoração em novembro, mas pelas demandas deste ano, teve que ficar para este período do início de dezembro. E nós iniciamos ontem na Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, em que nós tivemos a grande honra de realizar uma noite de cerimônia de posse, em posse, em posse, Carla Maria Rodrigues da Silva, agora a nossa mais nova acadêmica, mais uma mulher, que chega para somar com a Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, ocupando a cadeira de número 24, tendo Francisco Salles Areida, o seu patrono. Então, ontem foi uma noite de celebração, em abertura da Expo Cordel, e hoje a gente continua aqui na Casa do Cordel, no Polo Comercial, trazendo duas grandes oficinas, uma oficina de glosa, com o poeta, jornalista, professor Gêneson Alves, em que nós teremos a oportunidade de apreciar, através da sua sapiciência, pela literatura de Cordel, como desenvolver uma glosa a partir de motes, e logo em seguida nós teremos uma oficina de trovas, com a trovadora, a poetisa Aline Salles, ela que é presidente da UBT, a União Brasileira dos Trovadores, Sessão Caruaru, então vai estar trazendo para a gente também essa riqueza deste fazer poético, que em apenas quatro versos a gente tem que dizer tudo, e ela é muito preparada para trazer para a gente a sua oficina, e estamos aqui, vamos começar agora mesmo, e é trazendo cultura, sabedoria, e acima de tudo este ano a gente está prezando pelo fazer poético com qualidade, por isso que este ano a Expo Cordel é realizada apenas neste primeiro turno da manhã, encerrando assim esta edição, e que este ano a gente preza pela qualidade poética. Mas se ainda dá tempo, se alguém ainda quiser participar de alguma das oficinas, pode chegar aqui ainda no polo? Com certeza, estaremos por aqui, vamos começar agora a oficina, então teremos a primeira oficina de glosa, logo em seguida trovas, então dá tempo de quem está em casa acompanhando aí a Rádio Cidade, vem-se embora para cá, nós estamos te aguardando, e logo em seguida nós vamos estar também aqui com uma celebração, pois a UBT Sessão Caruaru completou um ano, e aí nós vamos também celebrar aqui a poetisa Aline Sales, nos brinda nesta manhã, também com esta comemoração, então vamos aproveitar o ensejo, comemorar, então você que está em casa, vem para o polo comercial, vem para a casa do Cordel, as portas estão abertas. Você falou que também é a respeito, sim, comemora quem é Leandro Gomes, então fala um pouquinho para a gente, para quem está em casa, quem é Leandro Gomes, quem foi, para a gente poder também conhecer um pouquinho da história dele. Leandro Gomes de Barros é um ícone da literatura de Cordel, quando a literatura de Cordel chega aqui nesta região do Nordeste, ele através, juntamente com outros poetas, se reúne e começa a produzir o Cordel no modelo de Cestilhas, inclusive sendo um dos grandes produtores da literatura de Cordel e também da impressão. Então, por isso que ele é considerado o pai da literatura de Cordel no Brasil, porque além de desenvolver o fazer poético, transformando, trazendo essa tradicionalidade, por exemplo, das Cestilhas e das Sétimas no folheto de Cordel, ele também traz a impressão. Então, é o fazer, é o imprimir e é o vender Cordel, tudo isso em Leandro Gomes de Barros. Então, a gente está falando aqui sobre o Cordel, eu não vou deixar você ir embora, sem dar uma palhinha aqui para os nossos ouvintes, para quem está curtindo a Rádio Cidade, o Manhã Cidade. Coisa boa, então vamos embora, vamos de poesia. Sempre uma satisfação a gente poder brindar esses momentos com a Rádio Cidade, que tem sido também uma rádio tão cultural, tem dado esse espaço para os fazedores de cultura da nossa cidade. E aproveitando, aí nós estamos no sábado, fim de semana, da outra vez eu falei do Cuscuz, hoje eu vou falar de uma coisa diferente. Certa vez eu vi um mote no Instagram, quem teve tempo e não fez, não tem do que reclamar. Então, para os apaixonados que em algum momento, talvez, passaram aí por uma desilusão amorosa, o tempo passa, o mundo gira, e eu escrevi dizendo assim, quando teve e não fez caso, agia só com frieza, dizia ter a certeza de que fomos um acaso, falava que por ser raso não dava para mergulhar, hoje vive a se afogar na tampa da estupidez, quem teve tempo e não fez, não tem do que reclamar. Hoje está churumingando com todo arrependimento, não vive mais um momento sem ficar se lamentando, todo tempo está pensando, tentando se consolar, virou lua sem luar, sem ter quem lhe satisfez, quem teve tempo e não fez, não tem do que reclamar. Valorize, pois agora, a lembrança da saudade, cultive só a vontade, pois parti e fui embora, pois quando tiveste outrora, não soubeste preservar na besteira de voar. voando, perdeste a vez, quem teve tempo e não fez, não tem do que reclamar. Muito obrigada, Davi. É isso, Laís, nós falamos aqui com o Davi Jefferson, presidente da Academia de Literatura de Cordel daqui de Caruaru. Falando sobre essa sexta edição do Expo Cordel, é uma ótima oportunidade para valorizar essa cultura tão característica da nossa região. A gente teve aí essa bela poesia para encerrar a nossa participação aqui no Manhã Cidade, e eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Viliane, obrigado aí ao pessoal que faz cultura aqui na nossa cidade, né? Esse pessoal do Cordel também, parabéns pela iniciativa, que esse festival só cresça mais e mais, tá bom? Mas agora é hora da gente falar de futebol.